Fala Nação Tricolor, fala Tricolindas e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, é o seguinte, pode comemorar oficialmente Everton Ribeiro, é jogador do Esporte Clube Bahia e quem respondeu a isso aí foram os representantes oficialmente do jogador, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, porque o Bahia de uma vez por todas dá um recado ao mercado nacional, dá um recado ao mercado brasileiro e o Bahia diz, sim, eu quero ser protagonista, eu quero construir um time, para ser protagonista no campeonato brasileiro a partir de agora, de 2024, o Bahia que já tem bem caminhada a contratação de Jean Lucas, só falta ser apresentado oficialmente, o Bahia agora está contratando de forma também oficial Everton Ribeiro, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora, eu já quero saber sua opinião, tá feliz, tá gostando do estilo de contratação do Bahia e lembrando que vem mais jogador por aí, tá, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você ficar sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, aquele favor que eu já peço a você, chega aqui assim desse ladinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Bom galera, é o seguinte, é Beto Ribeiro, um jogador vitorioso na carreira, um jogador respeitado no Brasil inteiro, um jogador que vários clubes no Brasil gostariam de contratar esse atleta, só que o Bahia foi para cima, e hoje o Bahia, com o aposto financeiro do Grupo City, o Bahia hoje sim virou uma potência financeira no Brasil. É uma realidade que para muita gente, para muitos torcedores, para alguma parte da imprensa, para essa galera aí, eles ainda não entenderam o novo momento do Bahia. Mas a partir da negativa que o Bahia deu ao Palmeiras, o Cauli, o Palmeiras ofereceu 40 milhões de reais a Cauli, se fosse em outros tempos não chegaria nem esse valor, e o Bahia já teria negociado esse atleta. O Bahia negou essa contratação, disse ao Palmeiras, não Palmeiras, eu não quero esse dinheiro. E agora o Bahia dá uma outra demonstração de força, trazendo o Everton Ribeiro, que é um jogador vitorioso, um jogador que é ídolo no Flamengo, ganhou tudo lá no Flamengo, agora esse atleta oficialmente é jogador do Bahia. Falta o que agora? Falta somente ser apresentado, assinatura do contrato, e ser apresentado de forma oficial aos torcedores do Bahia. Ah, Tom, mas ainda não assinou o contrato, não dá para acreditar, como é que você está cravando? Bom, eu estou cravando com base na informação que Vener Casagrande trouxe, Vener Casagrande que todo tempo vem acompanhando ele, ele sempre deixou muito claro, olha, o Bahia ainda não assinou com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro ainda não se decidiu qual é o clube que ele vai jogar em 2024, ele sempre teve muito cuidado, só que hoje, há poucos minutos atrás, ele próprio chegou nas redes sociais dele, primeiro que a ESPN já tinha trazido essa informação desde ontem de noite, já tinha cravado essa informação, vários e vários portais já tinham falado também sobre essa contratação de Everton Ribeiro pelo Bahia, e hoje Vener Casagrande trouxe de forma oficial, ele diz o seguinte, os representantes de Everton Ribeiro aceitaram de forma oficial a proposta feita pelo Esporte Clube Bahia, o contrato de Everton Ribeiro será um contrato de dois anos com o Bahia, prorrogável para mais um, caso o Everton Ribeiro bata algumas metas vestindo a camisa do Bahia, e além de tudo ainda tem outra coisa, o Bahia ofereceu 30% a mais de salário do que ele ganhava lá no Flamengo, então foi uma opção do jogador também vir aqui para o Bahia, o Cruzeiro não quis entrar em leilão, porque sabia que não ia ter como disputar com o Bahia, o Bahia de forma oficial fez uma proposta, o Cruzeiro, entre outros clubes, não conseguiram, não conseguiram, não iam conseguir chegar junto dessa proposta, é porque tinha um menino aqui que estava arrastando a cadeira, e também, além da proposta financeira, a proposta dos dois anos, que era o que Everton Ribeiro queria, ainda tem um outro adendo, Everton Ribeiro vai ter a oportunidade de após encerrar sua carreira aqui no Bahia, ele vai ser o embaixador do Grupo City aqui no Brasil, ele vai ser o representante do Grupo City aqui no Brasil, foi a escolha do grupo, e qualquer jogador hoje em dia, é o Grupo City, não é qualquer jogador, não é qualquer time, não é qualquer conglomerado, é o Grupo City, é a maior potência financeira dentro do futebol mundial, então sim, de forma oficial, Everton Ribeiro é atleta do Bahia, Everton Ribeiro com contrato de dois anos, o Bahia ganhando de forma oficialmente, não chegou a ter uma disputa, porque como eu falei anteriormente, os clubes não quiseram disputar com o Bahia, porque sabia que não ia conseguir entrar nessa disputa, seria um tiro no escuro que você saberia que ia perder, então o Bahia dá um recado ao Brasil e diz, olha, eu quero ser protagonista do futebol brasileiro, eu quero construir um time competitivo, eu quero deslumbar coisas grandes, e o torcedor do Bahia hoje tem motivo sim para comemorar, o torcedor do Bahia hoje sim tem motivo para ficar esperançoso, porque 2024 começa, parece que a partir de 2024, a gente vai ter coisas grandes de fato para poder disputar nos campeonatos, tanto do Brasil e a partir de 2025, quem sabe já nos campeonatos internacionais também, porque eu acho que com esse tipo de contratações que o Bahia está fazendo, ou que o Bahia está pretendendo fazer, temos tudo, todas as condições de fazer um campeonato brasileiro tranquilo, e já vislumbrar a partir de 2025 competições internacionais, eu acho que esse é o pensamento, e o que falta agora? Falta um encaixe, falta um encaixe do time dentro de campo, a gente sabe que o futebol às vezes ele é cruel, às vezes você faz boas contratações e o time não encaixa, mas eu acredito que como o trabalho vem sendo bem feito fora de campo com o Grupo City, eu acho que tem tudo para dentro de campo também esse time encaixar, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, está vindo também aí um centroavante, parece que segundo informação de preto a nível de seleção, contratar mais um zagueiro para poder dar uma segurada nessa zaga do Bahia, que foi um problema na temporada de 2023, eu acho que a gente tem tudo para fazer um campeonato brasileiro seguro, um campeonato brasileiro tranquilo, um campeonato brasileiro onde sim a gente possa deslumbrar, competições internacionais e o nosso torcedor merece, chega de sofrimento, foram anos e anos e anos sofrendo, anos e anos indo para a segunda divisão, voltando, fazendo campeonatos brasileiros pífios, o de 2023 foi outro campeonato brasileiro pífio, onde a gente só conseguiu se livrar no último minuto, e eu acho que a partir de agora, de 2024, está na hora sim do Bahia voltar a ser protagonista no campeonato brasileiro, o Bahia voltar a ser protagonista também, quem sabe no mercado sul-americano e começar a pensar coisas maiores, está certo? Nação Tricolor, estou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia, e eu espero que sempre trazendo mais informações boas, mais informações boas, vamos ficar de olho agora em Ferreirinha, o Bahia está nessa aí de fazer proposta ou não, quem sabe Ferreirinha seja mais o nome que pinte aqui no nosso esquadrão pelas próximas horas, está certo? Tamo junto, forte abraço a todos, bora Bahia, diretamente daqui do shopping, porque não tem local para informação, já disse a vocês, onde quer que eu esteja, onde eu estiver, pintou informação relevante do nosso Bahia, e eu vou trazer para vocês, tamo junto, até a próxima, você é Bahia? O CBS está no lugar certo, forte abraço, fui!